Olá amigo internauta, bom dia a todos. Estamos aqui hoje na cidade de Ubar, na Gerência Regional de Saúde de Ubar, conversando com o coordenador de imunização da Gerência Regional de Saúde aqui de Ubar, o Ala McDonald, que vai estar falando pra gente sobre a campanha de imunização da Covid-19 na nossa região. Ala, bom dia, seja bem-vindo ao Portal Miradouro. Bom dia, Carlos Henrique, bom dia, amigos aí do Portal Miradouro. É um prazer falar um pouco sobre imunização pra vocês e dizer que a campanha tem avançado bastante e grande parte dos nossos municípios hoje, dos nossos 31 municípios que pertencem à Regional de Saúde de Ubar, já estão vacinando a faixa etária de 18 anos para cima. Então, avançamos bastante e com isso, né, tivemos também uma redução importante nos casos graves, né, pela doença, nas internações, nas ocupações dos leitos clínicos e também de UTI dos hospitais. Então, é uma situação muito importante que eu gostaria de destacar aqui, né, e alertar a população é que estamos atrasados em relação a D2, né, de muitas vacinas. Então, quando vacinamos com a primeira dose do imunizante, né, contra a Covid-19, é muito importante que procuremos o serviço de saúde para recebermos a segunda dose, tá? Só assim estaremos protegidos, né, de acordo com as pesquisas relacionadas a cada vacina. Então, as pessoas que estão em atraso com a D2, é muito importante que essas pessoas procurem o serviço de saúde para complementar o esquema vacinal. Então, essa é uma dificuldade que estamos tendo na atualidade e que é importantíssimo que a população esteja sensibilizada com a importância dessa segunda dose aí para complementar o esquema vacinal. Eu gostaria de destacar, né, e chamar a atenção também da população que mesmo, né, que estejam vacinadas com as duas doses, né, preconizadas por alguns laboratórios, né, como a Pfizer, AstraZeneca, Coronavac, que essas pessoas mantenham, né, as medidas de prevenção aí em relação à transmissão do vírus, né, SARS-CoV-2, né, medidas de distanciamento social, utilização de máscaras, né, é importante que ainda tenhamos esses cuidados aí, né, por enquanto ainda estamos em uma pandemia. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.